Fala galera, o Wint aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez estamos trazendo pra vocês mais uma atualização do Minecraft Dessa vez no Minecraft Java o pré-lançamento 2 da atualização 1.19.4 oficial Por que o Wint você está trazendo essa informação aqui, essa atualização? Porque ela trouxe aqui algumas alterações nos recursos experimentais Que está relacionado ao bioma de cerejeira e também ao pote decorativo A gente vai ver isso tudo dentro do Minecraft Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês, tá? Dá essa moralzona ajudando o Wintzão aqui a bater nossas metas E também não se esquece de compartilhar pra todos os seus amigos Que é obviamente super importante pra estar ajudando o Wintzão aqui, mano Bora chegar a 200 mil inscritos até julho, mano Até julho desse ano quero chegar a essa marca, então ajuda a gente Bora dar uma lida aqui antes do jogo abrir, cara Num caso relacionado aqui ao bioma de cerejeira e o conjunto de madeira Fui atualizado a textura aqui de alguns blocos, ó Temos aqui o Pink Petalas, que no caso são as Petalas Rosas aqui É meio difícil de falar porque rosa já é o nome de uma flor, tá ligado? Mas enfim, foi atualizado a textura dela, a gente vai estar vendo hoje E a textura também do Cherry Door E também foi atualizada as texturas das madeiras também, cara A gente vai ver tudo agora no nosso mundo, maluco Bora criar aqui, ó, Rapidex Bora ativar os experimentos, precisa disso, tá? Ok, já colocamos aqui no mundo Bora já botar aqui, ó, um barra, locate, biome e também Cherry Beleza, bora ver, tem até um não muito longe, né, cara? Bora lá, no criativo Primeiramente, bora ver aqui Mano, atualizou, atualizou Acabei de perceber aqui, né? Quando a gente entra, né, velho, no mundo Atualizou aqui as Petalas de Rosa, mano E eu achei que ficou até mais bonitinha, tá ligado? Ficou mais quadrado? Ficou mais quadrado? Não, não sei, cara, não sei Diga aqui nos comentários se você prefere a Petalas de Rosa Antiga Que é essa daqui Ou se você prefere essa daqui agora, mano Diga aqui nos comentários Eu não tenho uma opinião formada Mas, mano, pera aí Deixa eu só dar uma olhada aqui Porque essa florestinha aqui de Cherry, cara Ficou, mano, muito boa, tá? Ficou muito boa Só faltou, sei lá, uns cogumelos aqui, mano Não sei Mas, enfim, ficou muito boa Gostei pra caramba dessa floresta aqui de Cherry Tá, bora ver aqui Temos uma atualização, mano Na parte das madeiras, né? Vamos pegar aqui, cara, os itens De, no caso, Cherry, mano Que foi mudado Deixa eu botar aqui, ó Cerejeira Nós tivemos uma mudança aqui, ó No bote de cerejeira Tivemos mudança também na muda de cerejeira Temos mudança na porta E também, cara, no barco com baú, tá? São essas quatro aqui mudanças na madeira Que tivemos aqui Temos aqui, no caso, o botzão, tá? Ficou parecido até com os outros bots, né, velho? Que a gente tem já do jogo A gente pega aqui um bot aqui comum Pegar até um bot aqui, cara Com baú Que daqui a pouco eu mostro Ele é praticamente a mesma textura, tá? A mesma textura aqui do bote aqui De pinheiro É a mesma textura aqui do bote de cerejeira Só mudaram, literalmente, as cores Deixaram o daqui da cor da madeira de pinheiro E o daqui da madeira de cerejeira Basicão Temos aqui mudança também no bot com baú Que é basicamente a atualização aqui Da textura do bot Só que com baú, né? Simples, cara É bem fácil de se entender É só isso mesmo Tá? A Mojang não inovou em nada Só meio que deixou a textura igual, né, velho? Então isso aqui é de boa Temos aqui da muda de cerejeira Dá pra ver aqui já Que temos uma mudança E eu acho que eu gostei mais Dessa mudança aqui Dessa muda aqui de cerejeira, né, cara? Achei que ficou mais bonitinha do que a outra E temos também da porta de cerejeira, ó Essa porta aqui de cerejeira Pela aqui da nossa mão, cara Eu achei que eles tinham tirado um pouco da cor Mas eu acho que não Tá rosinha do mesmo jeito Olha aqui, ó Como vocês podem ver Essa aqui é a textura antiga, né? Que eles apresentaram pra gente Da porta aqui de cerejeira E essa aqui é a textura nova Eu acho que eles mexeram na coloração aqui Da textura aqui da porta Mas não mudou muita coisa Ficou quase da mesma coisa Do mesmo jeito, né, cara? A textura aqui da portinha Outra mudança que nós tivemos aqui, cara Também tá relacionada aos potes, né, velho? Deixa eu... Não tá pote aqui, mano Como é que tá o nome, mano? Mano, é difícil Porque a gente... Eles lançam em inglês A gente pega o nome em inglês Aí, tipo... Quando lança pra português A gente fica perdidinho, mano Aqui, ó Temos aqui os óstracos, certo? Vou pegar aqui alguns Deixa eu botar um survival aqui, mano Acho que vai ficar melhor, né? Temos... Ah! Agora eu entendi o que eles atualizaram, maluco Eles atualizaram aqui, ó O pescocinho aqui, ó O pescocinho aqui Do nosso vaso, né, velho? Eles atualizaram isso Interessante Interessante, cara Eu gostei até Ficou parecido mesmo aí Melhor com um vaso decorativo, né, velho? Um vaso antigo, tudo e tal Mas eu gostei, tá? Não achei ruim, não Bora ver aqui Como tá O vaso decorado Com aqui, velho Com as decorações, né? Obviamente Deixa eu ver aqui como é que fica, ó Olha aí como tá Eu achei que ficou bonitinho Essa... Essa partezinha aqui de cima Do vaso decorado Gostei Não achei ruim, não, tá? Tivemos outras mudanças aí Que são relacionadas a 1.19.4 Mas o que a gente realmente tá interessado São aqui com as mudanças Da 1.20 Então, essas são as mudanças Eu espero que você tenha compreendido E diga aqui nos comentários Se você gostou ou não dessas mudanças Eu, em particular, gostei de algumas E não gostei de outras Mas, enfim Fica ao seu critério, fechou? Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis Até o próximo vídeo Um beijo no coração Falou E fui!